Você tá com o Procard, não? Como que é? Não mais, né? Até porque... Porque é por causa do tempo, né? É, eu fiquei, fui pro, mas até aquela época eram dois anos que eu tinha pra poder voltar a competir de novo. E no último campeonato que eu competi pro, eu fiquei em terceiro, né? Que foi o pro da Naba ainda, né? Fiquei em terceiro. E aí, já parei. Isso foi em 2016. Já não competi. E eu vi que você viu uns dias afastado até mesmo dos treinos. Você teve alguma lesão? Como é que foi isso aí? Na verdade, isso aí começou já, desde aquela época, eu senti já um desconforto no ombro. E aí eu comecei, eu mudei ângulos de exercício. E foi o medirapal. Porque até então, né? Conversava com o pessoal, putz, deve ser tendão que rompeu. E aí você tem que fazer cirurgia. Falei, cara, não vou fazer cirurgia que eu vou perder movimento, né? Naquela época, hoje a gente tem até um esquema diferente de tratamento, de cirurgias e tal. Mas isso não tinha nada disso. Eu falei, nem a pau que eu vou fazer cirurgia. Aí mudava os ângulos e continuei treinando. Só que chegou uma hora que ele travou, não aguentava mais. Até pra fazer bíceps, ele, com qualquer peso, dez quilinhos aqui, ele caía. Não tinha força pra segurar. Aí eu fui pra lá, descobri. Aí que eu vim descobrir que eu tenho esse rompimento no bíceps, que eu nem... Até então, pra mim, era normal. Não senti nada, eu nunca senti nada. Então, tinha esse rompimento no bíceps e esse rompimento causou aqui um desconforto nas articulações. E foi desgastante essa articulação. Eu não tenho cartilagem nenhuma aqui. É osso com osso. Tá, osso com osso. Eu já tava comendo osso. E eu fiquei, tipo, treinando, praticamente, três anos aí, de molho, de molho e tentando fazer movimentos, massagem, tal, soltura. Fazia um monte, fiz várias aplicações de ozônio, né? Sim, sim. Que ele aliviava, um, dois dias, movimentava, aí depois travava de novo. Então, assim, o ozônio já não resolve, né? Essa parte. Sim, sim, sim. Tem que ser mais profundo. Se tem alguma coisa de, vamos dizer, inflamação, ele vai ajudar. Sim. Mas o problema era que não tinha cartilagem. Então, ele, quando jogava ozônio, ele dava aquela mexida, eu soltava, movimentava, ia bem. Dois, três dias, aí depois caía. Aí foi quando, conversando lá com o doutor, o doutor Antônio Padua, né? Aí ele, porra, cara, tá, vamos ver, vamos ver o que que tá, o que que eu posso te ajudar. Pô, fui lá no consultório dele. Aí ele tirou, fez toda a parte de exame, de radiografia, tal, aí ele olhou, ele mostrou, olha, isso aqui tá condenado, esse ombro já é condenado. Não tem mais cartilagem, tá osso com osso e o osso tá comendo o outro aqui, ó. Então, e o outro tava, ó, certinho. Vamos, problema de tendão não tem nenhum. O que você não tem é cartilagem nenhuma também. Mas no entanto ele conseguiu te ajudar de uma forma de se recuperar. Porque hoje você tá... Ele fez três aplicações de ácido aerônico, sequência, uma semana atrás da outra, três aplicações. Fala, não, vamos, vai, pau, 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 cara. Hoje eu consigo movimentar, conseguindo, tô conseguindo treinar. Legal, né, basicamente todos os exercícios eu já tô conseguindo executar. Não com a mesma carga, não com a mesma intensidade de antes. Mas tô conseguindo ali melhorar a qualidade de execução, força. Bacana. Tô estruturando ele. Vai conseguir treinar o peitoral comigo hoje. Vamos treinar o peitoral hoje, sem dúvida. Pra galera entender quem é que tá aqui comigo hoje, isso aqui é Paulo Lima. Paulo Lima é uma lenda do bodybuilding. Cara, esse cara aqui eu conheci ele, estive junto dele em 2018. O finado Cris Figueiredo. Nós gravamos juntos pra ABTV, ele que fez a ponte, a gente esteve junto, gravamos ali. Cara, sensacional. Inclusive foi feito também, né? Foi, foi verdade, verdade. Naquele tempo foi isso mesmo. E pra vocês terem uma ideia, esse cara aqui hoje é muito comum. Você vê na NPC a galera ir pra um campeonato e ganhar a espada, né? Esse cara foi o primeiro brasileiro que foi lá fora buscar, amassou os gringos naquela época. Fala a verdade. 2013. 2013. 2016, 2014. Olha só. Foi dois anos consecutivos. Dois anos consecutivos. Na época que não era fácil, não era assim igual hoje. Hoje, hoje tá tranquilo pra ser pró. Tá mais fácil. Hoje tá tranquilo pra ser pró. Naquela época não tinha esse negócio de, ah, você vai competir nesse campeonato que vai dar pró-card. Não, não tinha isso. Era ir pra cima e ganhar. Era ganhar, 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 ser campeão mundial pra depois eles acharem que você pode ou não ter um pró-card. E que ano que foi essa competição? Do Excalibur? Foi em 2013, 2014. Lá na Califórnia. Olha só. Hoje em dia, os caras vão, os caras daqui, principalmente os influencers, né? Os caras miram os campeonatinhos vagabundinhos lá fora, vai lá e arrasta tudo, mas não ganha um paulista aqui, entendeu? Não ganha um paulista aqui, tá ligado? Os caras vendem lá um monte de troféu, um monte de coisa, não ganha um paulista. Aqui já tem, eu sou... Sim. Pinto campeão brasileiro, pinto campeão paulista, tricampeão, misto e sessenta, tudo overall. É, campeão sul-americano, ibero-americano, mundial, misto e universo overall também, então... Cara, tem um monte de... E não só na NPC, na Napa também. Não só na Napa, IFBB, todas essas entidades já competiram. Tem história, tem história. Quantos anos de competição? Vinte e oito anos. Vinte e oito anos de competição. Vinte e oito anos de competição. O que eu tenho de vida, o cara tem de palco. Então é isso. Se você tem uma ideia, eu comecei em 95. Caramba, mano. Cara, vamos treinar. Ao longo do treino, a gente vai pegar umas conversas aí. E é o seguinte, nós vamos reativar o podcast da Mansão, muito provavelmente, essa semana. E eu vou te trazer pra gente trocar umas ideias pro pessoal ver o que que é. Porque hoje, tipo assim, pô, tem uma competitividade muito grande. Mas naquele tempo lá, mano, pro cara aparecer, eram outros 500. É outros 500. Certo? Então bora, vamos pro treino. Vambora. E aí, Paulo, o que tá achando da estrutura da Mansão? Primeira vez que tu tá aqui? Primeira vez que eu tô vindo aqui. Realmente, ó, eu fiquei impressionado, né? Bem, a estrutura, como o Arcos de Mendes comentou. Tá até pequeno justamente pela quantidade de aparelhos que tem. Mas, cara, como eu falei, dá pra qualquer um atleta vir se preparar aqui. Tem um espaço maior ali que agora vai estender, né? Isso, ele mostrou também ali que vai aumentar a academia. Equipamentos bem, bem fortes pra perna. Porque aqui a gente ainda tem pouco pra perna, mas vai ficar bem. É, que ali é a carência, como falou até, e realmente é carência de femoral, né? Pra se posterior. Mas que também não deixa muito a desejar. Dá pra se fazer um monte de trabalho ali. Tanto que, na verdade, dos equipamentos que estão pra chegar, a grande parte deles são pra inferiores. São pra inferiores, entendeu? Então aí agora vai estruturar de um jeito, então é muito bacana. É isso aí. Vai ficar muito top mesmo. Vai ficar muito top. Parabéns. Da hora, da hora. O Toguro, não tive a oportunidade de conversar com ele até a respeito e falar sobre a Maruma, mas está de parabéns. Todo o trabalho que vem sendo feito aí, né? De divulgação. Porque, na verdade, a real é essa, né? O esporte hoje, o bodybuilding hoje, é o que é na mídia por causa do Toguro. Também, claro, verdade. Verdade. Mas não tenha dúvidas que você é bem-vindo aqui. Porra, obrigado. E eu estou abaixo dele ali nisso aí. Ele sabe que você vai estar aqui. E aí, em breve, nessa semana aqui mesmo, que é semana de evento e tal, ele vai estar por aqui. A gente vai se encontrar aí. O show de bola. Está junto aí. Obrigado. Quem teve aqui também ano passado, ano retrasado, que gravou com ele e tal, conheceu, foi o Sardinha também. O Sardinha, Sardinha. Grande amiga. Atleta, nós já competimos em vários campeonatos juntos, né? Temos muitas histórias aí juntos nos campeonatos. Da hora. Grande Sardinha. Um abraço, Sardinha. É, isso aí. E aqui é seu amigo, quem que é ele? Beleza? Esse é o Bruno. Esse rapaz aqui é o responsável pelas minhas mídias e está começando a ter aí ibope, né? Porque nunca tive... Eu não tenho talento nenhum para mexer com mídia, né? Com redes sociais. E o Bruno é quem está me associando a tudo isso e está fazendo toda essa parte de divulgação aí, né? Não é verdade, Bruno? É, eu tomei a frente do trabalho aí porque eu vi o mestre. A gente conhece toda a história dele, toda a trajetória do grande Paulo Lima e ele não sabe trabalhar isso. Eu fui aprendendo na base da raça e vou divulgando aí o conteúdo dele e a gente ainda conhecendo a história dele, a gente sabe fuçar muito mais na internet aí. A gente vai fazendo os vídeos, a gente vai falando, Paulinho, conta a história disso, disso, daquilo. Que a gente como aluno, a gente somos os maiores fãs dele porque assim, na mídia nunca chegou 1% da história dele. A gente sabe de coisas aí, as adversidades e tudo. E é que nem a gente como aluno, a parte bacana é que a gente está passando por algum problema, alguma coisa, ele já vem aqui, ó. Comigo aconteceu assim, 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 dessa forma e a gente seguiu adiante, fomos levando, tracionando novas metas e a gente conseguiu. Não vai ser diferente com você. Então, é isso aí. Eu espero que vocês conheçam agora a essência do bodybuild, que o Paulo passa adiante pra gente, logo mais vai passar pra vocês. Bora aí. Show de bola. Vivência sensacional, cara. É isso, é isso que a gente precisa. Você vai ver aqui em equipamentos, o que a gente vai fazer, como é que vai ser. É isso aí. Hoje eu quero ser levado. Beleza. E eu sei que eu estou em boas mãos porque eu nunca esqueço dele treino. Vou fazer o seguinte, pra com a gente começar um exercício bacana, que eu gosto de início, e até mesmo pra poder dar uma boa aquecida de verdade no peito como um todo, no crossover. Legal. E a gente fazer uma sequência de 21, sequência 21. Então, sete movimentos superior, sete movimentos medial, sete movimentos inferior. Top. Isso dá uma enchida legal. 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 Dá uma estrutura boa de oxigenação e sangue do músculo. Deixa ali já pronto pra qualquer outro exercício. Efeito. Vamos nessa? Vamos, vamos. Ó, crossover a gente tem esse, a gente tem aquele, aquele outro. Eu acho que aqui é legal porque a nossa luz aqui é melhor, né não, Matheus? Excelente. Aqui é bacana. Excelente. Só pra aquecer. Aí a gente soca peso depois. Pesado. Não, aqui ó. Palmo. Contraído. Aberto. Um pouquinho mais. A ideia é de sete, mas eu coloquei um pouco mais. Certo. Só pra, aqui é sempre que tá leve. Sim, sim. Sete em cima, sete medial e sete, e isso, inferior mesmo. Bacana. Top. Facilito. Legal. Tá bem levinho. Não é mais pra oxigenar. Jogar sangue aí nesses, nesses músculos. Mais em cima. Um pouquinho aqui. Curva mais e joga mais em cima. No queixo. Sentindo o queixo. Isso. E contrai. Esmaga. Aqui ó, pra você ter uma maior intensidade. Como se você fosse colar aqui ó. Certo. É. Esmaga tudo. Boa. 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 Show. Esmagando. Boa. Isso mesmo. Emp amante. Boa. Apera bem. Faço. Boa. Apera bem. Blua. Fácil assim, legal, depois quando vier o pump eu estou ligado, quando vier vai encher de um jeito que... Ainda mais para você que já está bem fibrado aí, bom, legal, vamos. Eu gosto realmente de iniciar o treino de peito nesse movimento por isso mesmo, é visualizando isso mesmo, o maior enchimento de sangue mesmo, o pump maior. E aí depois, quando você começar a... Nossa, é. Um esquema aqui, olhando para você aqui, que você tem um puto abraço, um puto ombro, uma estrutura de expansão de gorsal, seu peito precisa encher mais. É, é isso. E ele precisa encher tanto de densidade aqui, como expansão, inferior, superior, medial, tudo bem. Ele encher mais aí, você fica monstro. Então, é isso, é isso que eu estou buscando, tu vai me ajudando nisso aí. Tranquilo, entende? Tranquilo. Eu vou abusar. Então aqui, coloquei um pouquinho mais de carga e vamos lá, ó, encaixou a escápula aqui, vamos trabalhar um pouco mais, isolando melhor, encaixou a escápula, vem aqui, sem jogar o ombro lá na frente. Certo. Boa. E o maço mais estendido. Certo. Vamos abrir mais. Para quê? Para ganhar expansão nessa sua caixa de torácica. Certo. Quando você fazer mais fechado, ela vai manter, ganhar o volume da estrutura. Não expande como... É, ganhar expansão. Certo. Né? Passe assim, ó. Um pouquinho, o ombro lá para trás. Escapa. E vai. Deixa isso. Opa. Esmaga. Isso, é. Olha a contração, é maior. Perfeito. Isso. Tenta não jogar o tronco para trás, deixa ele paradinho e vem esmagando. Vem atrás do peito. Boa. Encheu, esmaga. Boa. Isso aí, ó. Olha a diferença. Boa. Boa. Isso aí. Peito à frente. Boa. Boa. Peito à frente. Boa. Peito à frente. Vem esmagado. Boa. Vem de lá. Contração, contração, contração. Esmaga. Vem esmagado, esmagado. Boa. Isso. Boa. 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 Lá embaixo. Boa. Peito cheio. Enche. Peito, esmaga. Vem fracionando tudo. Estende mais o braço, deixa ele mais reto. Isso. Leva agora, lá, retinho. Boa. Traz ele reto. Leva ele retinho. Boa. Enche. Esmaga todo. Isso. Vamos lá, voa, voa. Isso. Vamos lá. Boa. Contrai, contrai. Esmaga. Chique. Boa. Já dá um... Opa. Estamos esquentando. Vou colocar mais um aqui. Eu ainda vou colocando um pezinho, mas... Você achou que está leve? Tá? Vai pôr mais peso, tá? Eu já não vou usar de peso, não. Certo. Não. Não, não, mas legal. Mas você... Nessa daí, eu acho que é bacana isso, pro pessoal ver também essa questão. De muito mais consciência corporal do que qualquer coisa. Eu trabalho muito dessa forma. Eu trabalho fácil pros meus alunos. Os alunos que eu preparo de competição, a mesma coisa. Tem muitos alunos que chegam pra mim lá. Pô, eu sou forte. Tá bom. Vamos treinar. Põe o peso que você aguenta. Pão, pão, pão. Tá, só que eu quero assim, 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 assim. Não aguenta fazer. Muda tudo. A diferença do levantador de peso pro cara que contrai o músculo, né? O cara é forte? Tá, então vamos ver se você é forte e fazer o certo. Se você fizer certo com a mesma carga, olha, excelente, cara. Você é forte pra cacete. Não tem problema. Mas o cara é forte? Então vamos utilizar essa força da forma correta? Sim. Vamos isolar esse músculo? Porque tem alunos que começaram comigo de um jeito. Mudou totalmente o físico. Hoje ele treina, ele tem consciência da execução. Consciência de contração, de encaixar, postura, né? De executar com técnica. E hoje ele treina pesado, só que ainda não é tão pesado quanto ele treinava antigamente. Porque ele não desenvolvia. Diferente, né? Entendeu? Então a ideia nunca é força. Tem que treinar pesado? Tem. Mas pesado de acordo com o que você consiga executar o movimento. Correto. E isolar o músculo que precisa ser trabalhado. Aí você vai fazer peito. Soca lá 100, 120 quilos. Desse jeito. Você tá usando ombro. Tá usando o cotovelo. Tá usando tríceps. Tudo. Menos o peito. Faz com o cachorro. Faz o movimento corretinho. Contrai só o peitoral. Bom. Ele não consegue fazer com a mesma carga. Tem a conexão mente músculo, né? Tem que ter. Né? Isso aí é... Desde quando... Até com o próprio Wilson. Ele já me passava isso. É. Tem que ter a conexão mente músculo. Ótimo. Então eu vou trabalhar isso. E era desse jeito. Sempre foi desse jeito. E sempre deu muito certo pra mim. Eu fiquei grande, cara. Fiquei muito grande. Né? Pra minha época... Eu... Na época do Mr. Universo mesmo. Eu competi com 90 quilos que... Todo mundo achava que eu tinha mais de 100. Assim. Né? Fui overall desse jeito. E é dessa forma que eu passo pros meus alunos. Vou pegar. Vou pedir pra ele aí uns arquivos aí, Matheus. Pra você colocar aí no vídeo aí. Pra galera ver. Que que era. Como é que era. É isso. Né? Boa. 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 Boa! Passo sim! Vamos lá! Isso aí! Olha que caixa! Esmaga! Perfeito, né? Vamos lá! Boa! Alguém se passou nesse peitoral todo aí! Esse é esse peito enorme! Mais! Boa! Boa! Esvaga! Isso! Contrair, vamos lá! Vem fibrando tudo! Fibra, fibra, fibra! Vamos ali! Isso! Bora, bora! Fácil assim! Isso! Isso! Boa! Vamos lá! Isso! Boa! Isso! Boa! Vem vindo! Esmaga! Vem esmagando! Boa! Comprei! 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 Show! Isso aí! Vamos! Boa! 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 Que é uma máquina aqui que se usa também pra inferior, e aí eu quero fazer, então tanto aqui, mas eu vou até pedir pro nosso amigo gravar ali pra me soltar no meu Instagram, pra ver o que você acha. Vamos, vamos fazer. Legal que tem máquinas diferentes. Ó, essa é uma das máquinas que eu usei lá na Iron Bag, acho que não era a mesma marca, mas a mecânica, né? Seria igual, cara, muito fantástico. Pra ombro, peito superior, cara. Então, dessa daqui a gente tem essa pro desenvolvimento, a gente tem pro superior reto, a gente tem pro inclinado, a gente tem pro declinado. Show. Quando você falou agora de declinado, eu falei, pô, de repente ali seria... Entendeu? Então vamos que vamos, vamos explorar isso aqui e trazer pro pessoal essa ideia de saber o que que é que a gente tá usando, como é que é e o que substitui, caso não tenha isso, porque aqui todo lugar tem. Aqui todo lugar tem e você consegue executar esses movimentos mesmo? Isso, isso. Eu tenho séries que eu passo pro aluno, bisetes e ó, aqui, mais aqui, vambora. Superior, medial, inferior, você pode trabalhar aqui com uma variedade de execução e técnicas, né? Você pode pôr o movimento, isso aqui ó, drop set, três set, um respaldo e pau. E você vai usando aqui até criar aquela densidade o máximo possível no músculo. É isso. Mas dá pra você trabalhar muito bem. E essas máquinas assim, que são mais isoladas, cara, são excelentes. Vamos experimentar ela assim? Sim. Com certeza, eu quero experimentar ela. E, 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 e Esse aqui eu usei o termo de pico de controlador. Que é muito bacana também, é um estímulo legal de se dar, nos fibras desse monstro também. Então, vamos embora. Esmaga, isso aí. Esmaga. Boa. 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 Oh, man, smile, yeah! Oh, man, smile, yeah! Fia! Isso! Boa, smile, tudo! Um! Bora, bora! Um! Boa! Top de salão! Bom, bom que tá vindo! Vascularizaçãozinha, uma fibrinha aparecendo, uma ou outra, aí vai! Aí vai! É bom, mano, é bom quando você encontra um cara com experiência, porque eu já falei e eu vou repetir, o treino não presta você ter um parceiro de treino inferior a você! Ou o cara tem que ser no mesmo nível ou, principalmente, queira alguém superior, que é o meu caso aqui, né? incomparável hoje! Entendeu? Então, você é louco! O treino que vale a pena é esse! O cara tá bem acima, o cara já tem a vivência monstro, o cara vai só te conduzindo, mano! Você quer mais nada! A gente vai nos trazendo algumas informações que é necessário pra poder ver aquela diferença naquele músculo que você precisa aumentar, desenvolver, fibrar, etc. E como eu falei, tem variedades de técnicas que a gente pode utilizar em todos os exercícios! Sim, sim! Principalmente ali, onde quando fala eu tenho uma certa deficiência no superior, no inferior, então vamos trabalhar ele com estímulos diferentes! Aí cria um respause, um drop set, pico de contração, dá pra fazer um monte de coisa que vai estimular diferente e vai aumentar o número de fibras executadas, né? Sendo utilizadas ali! E aí você vai ter aquela desvoltura maior daquela emoção! Vamos pra cima! E aí, o que que... Vamos pro... Vamos ver o superior! Superior? É! Ó, superior a gente tem uma máquina ali, aí a gente tem um banco também aqui que a gente pode fazer com os halteres, a gente pode fazer no banco aqui também com o cross-over, aí fica até o seu critério! Temos essa máquina aqui com o inclinado! Com o inclinado! Que também é legal! Então vamos nela? Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver o que que a gente consegue! Não! O cachorro escapa! Cotovelo sempre aqui pra dentro! É? Sim! Normalmente o pessoal usa aqui, né? Sim! A gente tá jogando na cabeça do ombro frontal, usando toda a articulação do ombro, cotovelo e o peito que é bom! Não pega mais! Nada! Não vou dizer que tá errado, né? Até porque cada um se conhece e fala, não, eu pego, eu sinto mais, eu sinto! Perfeito! Mais que machuca, machuca! Então assim, nessa forma, desse jeito aqui, não diria o jeito certo! Mas é um jeito que você isola muito mais! Evita, né? Essas lesões, essa sobrecarga no ombro, no cotovelo! Então, vale a pena! Na verdade, a questão é o que? Você envolve mais músculos de forma desnecessária! Sim! Não é verdade? Faz muito mais força desnecessariamente! Você envolve mais músculos! Cansa músculos desnecessariamente! Machuca a articulação, né? Machuca a articulação! Encaixa a articula! Cotovelinho aqui, desse jeito! Boa! 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 Sofa! Boa! Boa! Sofa! Boa! Sofa! Boa! 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 Legal! É isso aí! Você consegue isolar toda a fibra do superior sem usar a força do ombro! Pessoal, não se liga nisso, né? Que cotovelo mais abaixo! Coisinha e coisa... Aqui, né? Isso! Joga aqui e fica muito... Você tá aqui! Você tá aqui! Faz o movimento! Ó! Ó quem vai sendo mexido! Ajoa aqui! Ó quem vem mexendo! Ó! Você pega da fibra do início ao fim! Então você tem uma contração maior do peitoral! Já era! Acabou! É isso! Bora! Então eu vou trabalhar ainda mais com esse aqui! Beleza! Aí pra você a gente põe carga! Na próxima cola! Beleza! Aqui tá um peso até confortável! Sim! Ó! 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 alto! ira absoluta! Ó! O que dá longevidade ao atleta também! É a questão do atleta se respeitar! com relação às suas limitações, não é verdade? Em tudo, né? Porque o cara olha em tudo, em tudo. Aqui a gente tá puxando pra um aspecto do treino, porque é isso. Sim. Se você fosse um cara ligado simplesmente à carga, não sei o que, de qualquer jeito, estaria sem, sem... Já teria lesão pra todo lado. Não é verdade? Graças a Deus eu lutei... Essa lesão aqui, essa aqui já começou no judô. Sim. Eu era judoca. Sim. Lutei durante muito tempo, competi muito tempo em judô também. E eu já tinha essa lesão que foi numa queda de judô. Já senti um desconforto. Mas aí na musculação eu já fortaleci ele, já consegui manter isso aí durante um bom tempo. E quando foi na época em que eu parei de competir, de treinar, a fim de competir e tal, que eu perdi ali um pouco de massa muscular, eu já perdi também aquela força, aquela resistência. Aí quando eu voltei a treinar, ele já se picou. Mas é, mas é isso, eu falo porque assim, tem gente que acha, não, não, pra isso aqui tem que ter aquele exercício, tem que ser nessa carga, não sei o que. Não. Se o cara for limitado a isso, esquece. Não é verdade? Ele não desenvolve, ele vai desenvolver bastante lesões, né? Um monte de problemas aí que vai ser um atleta de vida curta. E quando a gente vai ver na história, por exemplo, a gente sabe que vai, Dorian, por exemplo, ganhou a Olimpia sem ter se preparado com agachamento, por exemplo. Sim. Agora se ele fosse o bitolado, como uma parte de gente é bitolado, acabou. Eu falo, não, parei aqui e já era. Não, eu acho. Não é verdade? Mas era isso aí. Mas é verdade. Por isso que eu falo, mano, trazendo aqui a experiência, trazendo gente pra você ouvir e falar, mano, é assim que faz, é assim que se tem vida longa no esporte, né? Estou com 50 aninhos aí, bem conservado, meu amigo. Pensa. Não é à toa, né? Sempre aí utilizando, sempre a base de técnicas e tendo as limitações, olha aí. Boa. E desce menos. Aqui já tá bom. E quando sai o máximo, é assim. Boa, esmaga. Boa, contovelo lá dentro. Isso aqui, ó. Alongou. Esmagou. Alongou. Subiu. Boa. Subiu. Boa. Subiu. Boa. Subiu. Boa. Subiu. Show. Sobe. Duas. Show. Boa. A mesma coisa na amplitude, né, do movimento. Se você desce muito, você já usa o ombro também pra subir. Então, todo mundo pensa, não, eu vou descer mais o cotovelo, vou alongar mais o peito. Chegou aqui, alongou o peito, já era. Acabou. Daqui pra baixo é ombro. Você tira a tensão do peito e joga pro ombro. Então, na subida, você usa toda a força do ombro pra poder depois pegar o peito. Não adianta. Desceu aqui, com 90 graus, sobe contraindo. Aí você trabalha a mesma fibra. E é bom porque mantém a tensão só nele. Aquelas fibras. Perfeito. Simplesmente. É isso aí. Me ajuda a tirar? Me ajuda a subir? Vamos lá. Aí eu vou fazer com isso agora. Bora. Vamos ver se eu aguento, né? Desce aqui primeiro. Aí fodeu. Ajudou? Não. Não. Exo. Encaixou. Boa. Boa. Três. Isso aí. Quatro. Cinco. Cinco. Sete. Boa. Oito. 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 Boa. Bom. Então, aqui eu já coloquei um pouco mais de carga. Porém, não é uma carga exorbitante. Ou seja, ainda consigo executar com essa carga. Embora estou se preservando. Não colocar muita carga justamente por causa do ombro. Que ele está se ajustando. Mas, é uma carga que eu não excedi a mais. Se eu colocar mais carga, já começo a roubar. Aí eu vou usar outros músculos para poder fazer a excepção. Já não vira. Puto velho. Um. Uma. Sub. Dois. Sub. Três. Sub. Quatro. Sub. Cinco. Sub. Seis. Subiu. Sete. Subiu. Oito. Subiu. Dove. Sobe, sobe. Yes. Um. Yes. Um. Show de bola. Fácil assim. Aí, ó. E, hoje em dia, a galera trabalha com muita carga, não é verdade? Hoje em dia... Muita, muita carga. Porque, assim, é necessário. Tensão mecânica, né? Vem a partir disso, mas... Para o desenvolvimento, só que sem uma boa técnica. Sim, é... Como eu falei agora há pouco, né? Pô, cara, é forte. É legal, né? Ser forte. E é legal treinar pesado. Porém, o pesado dentro de que você consiga executar com técnica, cara. Cara, simples assim. Né? Você vai ter uma desenvoltura mais rápido, mais fácil. Mais qualidade muscular, mais desenho. Tônus musculares mais bonitos, né? Mais formados. Sem lesões. Né? Sem utilizar outros grupos musculares, né? Secundários ali, para você poder fazer aquela execução. E é muito mais fácil, cara. Bolo, me fala uma coisa. Um cara que está com... Só de competição, 28 anos. Olhando para esse cenário atual aí. É possível ver quem vai chegar a mais de 20 anos de competição? Ah, é possível. É possível. Você acha que ainda tem uns remanescentes, ainda assim, que... Oh, tem. Porque eu falo porque, assim, tem a galera metendo um pé em tudo quanto é certo. E você fala, será que dura 10 anos? Então, aí, com certeza, não tem muita longevidade no esporte. E essa, fala a verdade, e é isso que a pessoa tem que se apegar. Com certeza. A fazer as coisas que fala assim, cara, daqui a 20 anos eu ainda quero continuar competindo. Quero continuar competindo. Eu quero, não é verdade? É isso mesmo. Porque isso é algo interessante. Porque a galera vem metendo o pé de qualquer jeito, fazendo tudo de qualquer forma. Você fala, cara, será que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos você está aí? Eu não sou contra ninguém que está fazendo treinando pesado, treinando cinto, treinando salto. Cara, mas é assim, eu peso muito isso. Eu quero continuar sendo atleta durante mais anos aí. Eu só dei essa parada justamente por causa da articulação que me travou aqui. Mas eu estou me arrumando justamente para voltar. Eu quero voltar a competir. Estou com 50, quero competir até com 70. Então, pode esperar que temporada 2025, Paulo Lima nos palcos novamente. Sim, sem dúvida. Celo que espera para você ver, filho. Vamos para cima, né? Espera para você ver. Todos conhecem. Todo mundo conhece Paulo Lima. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu já ouvia falar dele lá, tá ligado? Não, Paulo Lima, o Wilson Santos. É as lendas, filho. E eu tive o prazer ainda de treinar pelos últimos anos do Wilson Santos com ele. Tem um registro no meu canal. Registro top do meu canal com ele. Louco, cara. Adorava quando eu ia fazer os treinos com ele. Porque, cara, era aprendizado em cima de aprendizado. E era não só com relação ao treino. Verdade, verdade. Era tudo. A ideia ali é muito abrangente a tudo. A vida em si. Você é louco, mano. O cara era uma ciclopédia. Você é doido. De conhecimento. Tanto farmacológico. Tudo, mano. Hormonal. Técnica de treino. Alimentação. Verdade. Em tudo, em tudo, em tudo. Era o mais top, na minha opinião. Até hoje. Isso é louco. Era o mais top. Demais. Hoje tem grandes treinadores aí, sim. O Pacho Alok é um excelente treinador. Já tive a honra de fazer um trabalho com ele também. E foi muito bacana. Aprendi muito. Temos aí, até próprio, o Barbudo lá. Como é o nome dele? Quem não está aqui, mora nos Estados Unidos agora. Conte o Rubens. O Rubens. Rubens também. Manja bastante. Um cara que também tem um conhecimento muito abrangente nisso aí. Mas são isso. Não vejo ali aqueles... Não vejo. Não tem tanto assim, né? Não tem tanto. O pessoal acha que é verdade. Não tem. Ah, mas fulano é treinador, fulano é treinador. Beleza. Ele é treinador, mas eu não vejo ali como um ótimo treinador. Ele não tem que abranger só treino pesado, treino pesado, treino tal. É técnica. É o estilo de vida do indivíduo que ele tem que trabalhar também. Respeitar a individualidade do ser. É isso que falta. Por isso que a pessoa fala assim, ah, é treinador, mas o que? Ele só trabalha com esse tipo? Só sabe trabalhar dessa forma? Não, não. O cara sabe trabalhar a individualidade do ser. Opa, esse é o caixa. Por isso que o Pacho hoje dominou a cena, mano. O Pacho dominou a cena. O Pacho é, mano, é bagulho louco. Vou trazer ele aqui, hein, mano. Em breve. Se liga, hein. Dá um belo de um conteúdo. Que é conteúdo ali que tem de monte. Eita, show, escapou. Boa, subiu. Uma. Subiu. Dois. Sobe. Dez. Sobe. Quatro. Esmaga. Vamos em cima. Cinco. Contra um de copinho. Seis. Sozinho, sozinho. Sete. Vamos. Oito. Esmaga. Nove. Ponto aí, ponto aí. Dez. Sobe, sobe, sobe. Dois. Bora, bimbi. Isso aí, bimbi. Faça-se. Show, hein. Ele tá cada vez mais cheio, hein. Tá, ué, um pump. Ai, cada vez mais cheio, hein. Bora, filho. É como eu falei, pô. É. Então, já desse jeito, fibradão, tudo. Dá um pump. Pronto, filho. É isso. É isso. Seis vezes maior. É isso aí. Toma aí, tamo nessa busca. Vamos, vamos. Aqui zerou, né? Vamos pro pack deck. Certo, ó. Um ideal isoladinho. Isso aqui. Esse aí, bacana. Isso aqui. Isso aqui é bom. Não vou trampar com ele, né? Não, né? Yep. Show. Boa. Show de bola. Gostei. Você vai switchers? Yep. Boa. Boa. Yep. Boa. Ou seja, controla a volta e explode. Aí vem alongando aos poucos, isso aí. Fácil assim, né? Zerou a maquininha ali, né? Zerou a máquina, né? O tamanho do dinossauro. Olha o dinossauro como que é, né? Turex! O aparelho parece um brinquedo pra ele. Isso aí joga o bolo lá atrás. Esmaga bem. Vem comprimindo o máximo. Isso aí. Esmaga. Vem. Vem. Segura a fibra, segura a fibra. E vem, esmaga. Vem, vem. 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 Isso. Enche o peito. Enche o peito. Enche o peito. Vai, enche o peito. Até pega aqui dentro. Vai. Vem. Enche, 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 enche. Vem. Isso. Joga o peito pra frente. Vem. Vem. Esmaga mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá fácil. Vamos. Vamos. Vamos lá. Tá fácil. Vamos lá. Vamos lá. Sozinho. 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 Isso. Controlou. Controlou. Isso. Aí ó. Faça assim. Vamos lá. Contrair aqui ó. Ó. Fibramento cheio. Hã? Ó. Densidade. Fibramento. Fibramento marcando. Isso é ótimo. Bora. Bora. Vamos pro próximo. Agora sim. Isso aí encaixou. Isso aí ó. Aqui a regulagem tá bacana. Subiu. O punho. A mão dele aqui. Vem na linha. Do peito inferior. Desse jeito. E aí ele tira a tensão do ombro. Tira a tensão do tríceps. Do cotovelo. Boa. Só joga no peito. Boa. Esmaga lá em cima. Boa. Subiu. Boa. Subiu. Boa. Aí ó. Encaixando. Recha o peito todo. Boa mesmo. Aqui. Show de bola. Gosto dessa máquina hein mano. Muito bacana. Essa máquina é daora mano. Muito bacana. Aqui. Show de bola. Adorei a máquina aqui. Ela isola muito bem. E o movimento, a movimentação dela, a mecânica dela é excelente. A caixa escapa do cotovelo. Trouxe aqui. E aí, a gente é ruim. Beleza. Um. 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 Excelente, isola muito bem, fantástica, eu adorei a máquina, aí, como o Toguro fala, que aqui é o que? É o CT do peito, é o CT do peitoral, realmente, todas as máquinas que eu utilizei aqui muito boa, isola muito bem, né? Você consegue encaixar, né? Isolar escápula, isolar cotovelo, ombro e todas elas aqui, show de bola. Parabéns. Isso porque você vai ver em breve, você vai estar aqui com a gente, você vai ver que vai melhorar isso aqui, porque é cerca de 30 novos equipamentos que vem, a academia vai ser dobrada novamente. Show. Você vai ver, aí a gente vai avaliar novamente o equipamento que tá chegando. Perfeito, eu já vou vir em Trinapeito todos os dias aqui agora. Eu sou de São Bernardo do Campo. São Bernardo. São Bernardo do Campo, eu dou uma horinha daqui lá, né? De lá pra cá. Mas eu vou começar a vir em Trinapeito aqui, todos os dias de peito eu vou vir em Trinapeito. Top, top, vai com a gente. Vai ensinar muita coisa pra galera, fala aí. Porra, essa é a ideia, trazer a experiência, né, mano? Você fala assim, vocês querem conteúdo, vocês queriam conteúdo? Toma aí, ó. Então, pode crer. Queria conteúdo? Você vai ver em breve. Vou fechar, tô fechando aí com os novos, com outros treinadores. Atletas Pro aí, bacana aqui, mano. Vai trazer muito conhecimento. Então, fica ligeiro, mano. Fica ligeiro que começamos. Começamos. E essa semana tem a Arnold Classic. Ali muitos novos contatos. Então, essa semana pode esperar uma semana de produção intensa. E vai todo mundo lá, mano, enxuminando na do Toguro. Cadê o podcast? Cadê o... Porque a gente é... É mais um player entrando aí, não tenha dúvida. Bota fé, Matheus? Vamos lá. Vamos pra cima. Isso. Me... Encaixou. Escápula, cotovelo. Subiu. Uma. Subiu. Duas. Esmaga. Três. Boa. Controla o decíver e sobe. Show. Isso. Controla o decíver. Boa. Isso. Controla o decíver. Boa. Isso. Controla o decíver. Você é louco. Mais uma? Bora mais uma. Com esse aqui? Bora mais uma. Faça assim. Bora pra cima, mano. Tamo acabando aqui. Vou te falar, mano. É um treino muito mais na técnica do que em carga. Tá curtindo? Que louco. Vixe, top. Top. Não deu um pumpzinho legal? Isso. Que isso. Mas é isso. É técnica, né? Já ajustou aqui pra mim ou não? Não. Não. Ainda não. Achei um pouquinho de onde você tava colocando. Aí, ó. Aí. Beleza. Nossa, é. Outra pegada. Dá hora a gente treinar, meter na pancada e tal. Isso aqui vai lá. É excelente. Vai, pô. Mas nem sempre. Você pode fazer só desse jeito, né? Verdade. Só treinar na pancada, no ferro, peso e tal. Bom, pronto. Pronto. Bronicora, não é que eu diga, né? Achou? Então. Boa. Controle, descida. Sumiu. Bom. Sumiu. 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 Esmaga! Esmaga! Comprime tudo! Esmaga! Fácil assim! Melhor que isso! Aqui zerou! Zerou! Qual que é agora? Normalmente Finalizo aqui Quer fazer mais alguma coisa? Eu quero na verdade o seguinte Te aproveitar Daqui a pouco a gente desmonta isso aí Quero aproveitar você Pra gente fazer um teste numa máquina aqui Vamos lá! Não sei se você já utilizou Mas eu quero Ouvir a sua opinião E Deixar registrado aqui Eu de verdade Eu só cheguei a ver que o movimento dá pra fazer Porém eu não cheguei a testar E aí agora eu quero aproveitar você aqui Que exatamente Pela essa experiência aí que tem Que a mãe de gravar pra mim Claro! Eu treino numa dessa né? Isso! Puxa lá em cima, Paulo Pino Vamos fechar aqui Ou mais um? Não, mais um só Só mais um Eu treino não Eu gosto dela Eu sei Deixa eu abrir aqui Pra ouvir a opinião dele Sobre essa máquina aqui Uma máquina que tanto ele passou Lateral Como acho que o crucifixo invertido Ele dá pra fazer Alguns exercícios assim Quero ouvir a opinião dele no nosso treino de peito Usando ela como um crossover Na parte inferior Olha lá, ele já tá executando Pô, que vinha bacana Show! Não tinha usado ainda essa máquina aqui Gostou? Foi legal Que foi novidade pra você também Muito Não, foi bacana Eu nunca usei Já vi Ela né? Em alguns vídeos Mas nunca tinha usado ainda E curti Isola muito bem Isola legal né? Isso ficou com pouca carga aqui Sim Concentrando a movimentação A subida dele Sim, sim E na descida Puta, contrai muito Isola muito isso aqui Não, é bacana E aqui o legal É do braço né? Sim Você pode encaixar E vem Encaixa Esse movimento aqui Sem problema De jogar o tronco Ou seja, fica perfeito Onde a gente quer né? Show de bola Não, então Eu já tinha visto só testado assim Não coloquei no meu treino ainda Mas só de eu fazer Falei, caramba, legal Aí agora que terminamos o nosso treino de peito Falei, vamos ver Interessante colocar no tronco É né? É né? Gostou né? Muito bom, muito bom Show de bola Tá levinho pra você aí Vai ficar meio levinho Vem E encheu aqui ó Abriu ó E vem esmagando ó Pega certinho O inferior todinho ali ó Isso ó Esmaga Controla a volta Esmaga Controla a volta Esmaga Controla a volta Ó Muito bom Meu, e é legal que Dá uma volumizada no peitoral né? Porque É só ele mesmo Se encaixa ele direitinho né? Então se encaixa todo o inferior Pega ele de cima pra baixo Facinho Cara, legal Ou seja Aqui acertaram muito nessa máquina né? Com certeza Acertaram muito Aqui a gente tá utilizando ela No superior Né? O inferior Elevação também deve ser da mesma Demais é É Porque eu já vi outra que fiz dessa forma E nesse exercício não ficou legal Agora Já que se aqui Ele ficou legal Pô, na elevação Então fica Né? Lindo, perfeito Eu vou até fazer mais uma Faz aí Vambora Cadernot Você puxa aqui mano O peito Vem encaixando Carvala muito E ela contrai Extrema na mão Final Aqui você joga ó Você joga o ombro Você joga o braço Você não sai do lugar Isso é legal Ó Você alonga toda a fibra Isso é legal Isso é legal Isso é legal Se eu tivesse essas máquinas Tô da disposição Ia ficar grande e rápido E aí, o que você achou aí Do CT de peitoral CT do respeito do Toguro O que você achou? Tá de parabéns Realmente, todas as máquinas aqui São excelentes Eu nunca tinha feito uso Dessas máquinas E Pra mim foi todas elas Conseguimos executar Essas máquinas que a gente usou hoje Praticamente, é, todas elas São da R1 É a primeira parceria mesmo Com o Toguro, na academia E realmente eles tem equipamentos Muito bons e você pode comprovar isso aqui hoje Não, realmente é isso Como eu falei, eu nunca tinha usado As máquinas, é a primeira vez Mas consegui encaixar tudo bonitinho A execução dela, a mecânica dela Perfeita, fantástica Mano, então é isso aí galera Aguarda que novos conteúdos a gente vai trazer Trazer uns caras monstros assim Como Tem vários pra costas ali também Pra você conhecer depois Aí ó Deu um pump Deu mano Logo mais Tá lá cheio aqui Deixa eu ver se Deu um pump aqui também Lá e sim ó Ó Ó E assim E essa foi a ideia mesmo De a gente trazer um peitoral completo Conseguir dar uma preenchida Então Você vê A gente começou já com o primeiro aqui Que trabalhava Você vai poder Você vai poder ouvir muita coisa aqui Muita informação através dessa história aí Com certeza Vambora Deixa o seu like Compartilha com seus amigos Escreve aí Comenta aí Quem são os próximos Que você quer ver aqui com a gente E não tenha dúvidas Que vai ter sempre Que tá aqui conosco Certo Até a próxima Tamo junto Se inscreve no canal E segue lá Arnold BR Oficial Fácil assim E segue